Na última sexta-feira, dia 26, a família Farol realizou na instituição uma homenagem a Idavina Ferreira Pepinelli Pérez, sócia proprietária da Faculdade Farol de Rolim de Moura. Dona Benta, como era conhecida, por grande parte da população, completaria 76 anos e faleceu vítima de complicações da Covid-19. Foi um momento de agradecimento pelo legado que a educadora deixou. Dona Benta nos deixou, mas com certeza deixa também só lembranças boas. Como eu já disse, várias coisas, por onde ela passou, o que ela fez, é isso aí que vocês viram. Pessoas que se encantaram com ela, pessoas que amavam ela, pessoas que queriam o bem dela porque sabia que era aquela pessoa que quando nos encontrava, bom dia querido, olá querida, como está, sempre preocupada, sempre companheira e sempre se colocando conosco, nossa equipe, não como uma chefe, como uma carrasco, apesar de ser a chefe, sempre colocando a gente como uma apoiadora, dando confiança, instruindo, guiando que a gente conseguisse exercer nossos trabalhos da melhor forma possível também. Nossa equipe administrativa teve essa ideia, plantamos aqui no pátio da Faculdade Farol um IP branco, assim como também soltamos os balões com sementes de flores que certamente vão, de árvores que certamente vão florescer aí por essa nossa rondônia, como um símbolo para que a gente possa sempre olhar para essa árvore e sempre pensar em futuro e lembrar das coisas boas que a Dona Benta deixou para todos nós. Tudo que vocês, nesses dias, ofertaram à minha mãe, eu sei que ela é muito querida para todos vocês, eu agradeço do fundo do meu coração. Legenda Adriana Zanotto